Gosta dos menor que é tudo errado Que só tira onde anda na mó picadinha Que chega torrando baseado Que soca dentro e tá comendo várias mina Vem brotar no baile Onde tem várias gostosas jogando a bunda Na mó sacanagem Eu cheio de maldade Pui na filha da puta Tireca Me deixou com tesão Moça Eu tô com copo de uísque O vasilhado na mão Tireca Me deixou com tesão Moça Eu tô com copo de uísque O vasilhado na mão Tireca Me deixou com tesão Moça Eu tô com copo de uísque O vasilhado na mão 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 Grava esse nome É o nome do homem Gostando os menor que é tudo errado Que só tira onda e anda na mó picadinha O vasilhado na mão Que chega torrando baseado Que soca dentro e tá comendo várias mina Vem brotar no baile Onde tem várias gostosas jogando a bunda Da mó sacanagem Eu cheio de maldade Pulei na filha da puta Tireca Me deixou com tesão Moça Moça Eu tô com copo de uísque O vasilhado na mão Tireca Me deixou com tesão Moça Eu tô com copo de uísque O vasilhado na mão Tireca Me deixou com tesão Moça Eu tô com copo de uísque O vasilhado na mão 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 Grava esse nome É o nome do homem Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado O vasilhado na mão